Murilá Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Hoje você vai sentar Depois do baile de favela Avisa pra mamãe que vai dormir Nas tuas colegas chegar Pra cá o que é que tem? O que rolar na base eu não explano Pra ninguém chegar Pra cá o que é que tem? O que rolar na base eu não explano Hoje você vai sentar, sentar, sentar Hoje você vai sentar, sentar, sentar Hoje você vai sentar, sentar, sentar Depois do baile de favela Depois do baile de favela Chego no baile embrasada Louca de caturraba E o bonde vai arrochando com força E não para, novinha safada Sei que tu é tarada Te boto pelada, deito no banheiro No quarto ou na sala No quarto ou na sala Para de olhar pra mim Assiste e começava até o fim Porque gosto de fuder Sei que o Mandela tá gostosinho Vamos ali na viela, no escurinho Você sabe pra quê? Então toma, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Hoje você vai sentar Depois do baile de favela Hoje você vai sentar Depois do baile de favela Chego no baile embrasada, louca de caturraba E o bonde vai arrochando com força E não para, novinha safada Sei que tu é tarada, te boto pelada Deito do banheiro no quarto ou na sala No quarto ou na sala Hora de olhar pra mim assim se começava até o fim Porque gosto de fuder Sei que o Mandela tá gostosinho Vamo ali na viela no escurim Você sabe pra quem Então toma tarada Sequência de tapa na rava Tom mata tarada Sequência de tapa na rava Tom mata tarada Tom mata tarada Sequência de tapa na rava Tom mata tarada Sequência de tapa na rava DJ 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 de novo Tom mata tarada 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 Obrigado.